Bom, como eu falei para vocês, esse tema está presente na minha tese de doutorado. A tese se chama A Fé dos Novos Ateus, as Características Fundamentalistas do Discurso Neo-Ateísta. Eu vou explicar melhor para vocês o que é esse negócio de novo ateísmo e neo-ateísmo. Deixa eu explicar logo. O ateísmo até então era simplesmente a descrença de que existe alguma coisa além da matéria, seja Deus e seja qualquer tipo de espiritualidade. E de alguns, a partir de 2001, principalmente com aqueles ataques de 11 de setembro, começou a se difundir muito a ideia de um novo tipo de ateísmo chamado neo-ateísmo, ou novo ateísmo. E esse neo-ateísmo é muito mais radical e ele tem, literalmente, por objetivo, a aniquilação da religião. Ele trata a religião como algo bastante malefo. Mas isso também vai ser apresentado na palestra daqui a pouco. Eu quero, de início já, de imediato, recomendar para vocês dois documentários que eu acho muito importantes de serem vistos sobre esse tema. Que o primeiro é esse aqui da BBC, chamado Racismo Científico, Darwinismo Social e Eugenia. Isso é como está escrito lá, mas, se eu não me engano, é Racismo em História, o nome original dele. Mas vocês podem botar do jeito que está escrito aí, que vocês vão cair nesse canal, que já está, inclusive, em português, já está dublado. E também recomendo esse documentário no Discovery Science, no canal do Discovery Science, chamado Zulz Humanos, a História Esquecida da América do Racismo Científico. Mostrando as instituições que... Você tinha instituições de estudo de raças, você tinha, literalmente, zoológicos de pessoas, de populações que eram trazidas do mundo inteiro para poder mostrar a diferença entre o homem civilizado e o processo de evolução acontecendo na humanidade. É um documentário... Todos os dois documentários são muito bons. E aí, o que é que acontece? Chegamos, então, na... Na parte principal aqui do nosso... Da nossa palestra, que é demonstrar como a ideia de Darwin gerou toda uma consequência. Para falar a verdade para vocês, existe um caminhão de artigos científicos, livros, documentários, muita coisa a respeito disso. Se vocês botarem Darwinismo Social, colocarem Darwin e Nazismo, Darwin e Eugenia, Darwin e Racismo Científico, vocês vão encontrar, sim, uma quantidade absurda de material que já foi produzido a respeito disso, de artigos e tudo mais. Não obstante, o racismo, de uma forma geral, essa ideia de que existiriam civilizações mais avançadas e menos avançadas que deveriam ser subjugadas pelas superiores, já existia antes mesmo de Darwin. Já no início do século XIX, com o período de colonização, isso já começou a ganhar cada vez mais corpo, começou a ganhar cada vez mais espaço dentro da sociedade, principalmente inglesa, mas em outras também, como a Alemanha e outras europeias da época. E a diferença principal quando Darwin lança A Origem das Espécies é justamente porque ele traz o caráter científico para o racismo, para essa diferenciação social, para essa ideia de que existiam homens superiores e sub-raças de seres humanos. Com a origem das espécies, com a ideia da evolução se alastrando rapidamente dentro da academia, esse racismo científico que pairou durante o século XIX com o imperialismo, com o colonialismo, ele vai justamente ganhar o corpo científico, vai ganhar um caráter científico, vai ser algo que está sendo feito em nome da ciência. E se a ciência está indicando que é isso que deve ser feito, então isso é o correto. Tanto que isso vai dominar todas as áreas da academia. O racismo científico se tornou algo tão endêmico dentro do pensamento da época que logo levou à criação da eugenia. A eugenia, para quem não sabe, ela foi criada foi proposta por Francis Gelton que era primo de Charles Darwin. Aí eu vi até o Gambiarra outro dia, o biólogo Henrique, o Gambiarra, falar outro dia que o Francis Gelton não entendeu a teoria do primo dele, de Darwin, não entendeu o evolucionismo. Nem ele, nem o resto de todos os outros também que eram darwinistas. porque todo mundo adotou essa coisa de eugenia, de darwinismo social, de racismo, de raça, que o próprio Darwin vai falar. É o próprio Darwin que apoia essa ideia. Aí o Darwin não entendeu o darwinismo, por isso se tornou um racista social, um racista científico. Faz o maior sentido isso. A ciência, eugênia, a ciência, entre aspas, da eugenia proposta por Gelton se espalhou rapidamente, as pessoas rapidamente adotaram isso como uma das ciências de ponta, era o que tinha mais de sofisticado na época do século XIX. Tanto é que, por exemplo, o Ernest Hakel, é engraçado quando você bota para poder aparecer nesse modo no StreamYard, ele dá umas alterações no slide. Não foi erro meu, não. Isso é a alteração que o StreamYard faz no PowerPoint. Mas, enfim. O Ernest Hakel, que é um dos maiores divulgadores da teoria que se comunicava constantemente com Darwin, é o mesmo que vai faldar aquela história dos embriões, então, os embriões, os famosos embriões de Hakel, que até hoje ainda estão sendo utilizados nos livros de biologia, que as pessoas ainda continuam utilizando lá na Academia Brasileira de Ciência. Pessoas lá que estão falando na palestra lá do Evo Devo. Esse negócio de Evo Devo é a mesma coisa que Hakel propôs. É a mesma coisa, a fraude de Hakel. ele fraudou os desenhos. E não só isso, ele também desenhava muito essas supostas mudanças dos animais, dos símios para os seres humanos para trazer essa imagem para as pessoas. E vejam, por exemplo, como ele demonstra aqui nessa primeira imagem do lado esquerdo. Ele vai trazendo aqui animais e tudo mais, o que seria uma evolução e aí quando chega nos símios aqui, ele retrata o último como um descendente, um homem muito com características africanas. Nesse outro desenho aqui que ele fez ficou super famoso, isso aqui era um dos maiores exemplos que existiam da evolução no século XIX até o final do século XIX, até o começo do século XIX, inclusive, esse desenho de Hegel mostra, por exemplo, que a raça superior número 1, você vê aqui com traços europeus, com cabelos lisos e tudo mais, e que entre ela, por exemplo, e o primeiro tipo de ser humano, você vê cinco tipos de raças diferentes, até chegar no primeiro ser humano, o caucasiano, o europeu, evoluído. Aqui, o número 6, seria a espécie do primeiro ser humano depois da transformação de um símio do animal para o humano. Perceba que o negro aqui, que é representado, os traços negros que são representados no lado 6, eles estão colados com o do chimpanzé, que é o 7. Ou seja, entre o negro e o chimpanzé, haveria só uma, vamos dizer assim, um período de evolução direta. Mas entre o negro e o caucasiano branco europeu, haveria cinco estágios evolutivos. Percebem como isso é feito para passar essa ideia? E se vocês notarem, aqui, bem perto do macaco, mesmo assim, do macaco mais primordial que seria o 12, ele desenhou um macaco com um nariz bem estranho aqui, está vendo aqui? Por que é que ele botou esse nariz aqui nesse símio aqui número 11? Esse nariz, pessoal, era a forma como se desenhavam os judeus. Era uma forma de chacota com os judeus, que eram chamados de narigudos. Eles eram feitas, as chacotas, as sátiras, como é que chama? Como é que é feito? As caricaturas de judeus, eles sempre exageravam muito no nariz. aí o Hakel coloca bem perto do macaco um macaco com o nariz de judeu, que era para passar também a ideia, porque o Hakel e todas as outras dessas pessoas, tanto ele, quanto o Thomas Huxley, quanto o Herbert Spencer, esse cara era super racista, eles não eram só racistas com relação ao negro, eles eram racistas com relação aos judeus, eram racistas com relação aos chineses, aos asiáticos de uma forma geral. Herbert Spencer, esse cara aqui, a teoria da evolução chegou no Brasil mais por esse cara do que pelo próprio Darwin. Ele adota a teoria da evolução, é ele quem vai adotar a expressão sobrevivência do mais apto, é ele quem cria essa expressão, que Darwin vai adotar depois no livro dele A Descendência do Homem, mas quem cria é Robert Spencer, e esse cara vendeu um milhão de livros, cerca de um milhão de livros, no século XIX. No século XIX, esse cara vendeu um milhão de livros, foi traduzido para cerca de 30 países diferentes, e com ideias totalmente racistas. Ele é considerado, inclusive, esse Herbert Spencer, que era um amigão de Darwin, inclusive, também, esse Herbert Spencer é considerado o pai do racismo científico, e todos eles usando ideias evolutivas de Darwin, muito claramente. Do mesmo jeito, o Heikel, que levou, espalhou o darwinismo, não só na Alemanha, como em outros países da Europa. Era uma coisa tão difundida, meus amigos, essa ideia de evolução dos seres humanos, de raças inferiores, de seres animalescos, muito próximos de seres como os judeus, como os negros, os ciganos. Era tão comum essa ideia deles de povos atrasados, que eram mais próximos de animais, que os pigmeus eram considerados praticamente animais. Eram o que eles consideravam, na época, as coisas mais próximas que existiam do macaco, dos símios. Como eu falei para vocês, em 1904, em St. Louis, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, foi feita uma feira, durante vários meses, passaram 4 milhões de pessoas nessa feira, onde eles trouxeram pessoas do mundo inteiro, pessoas literalmente do mundo inteiro, dessas nações, dos povos da Patagônia, pessoas da Ásia, pessoas da Mongólia, pessoas da Tanzânia, para poder estar exibindo para as pessoas lá, para o branco europeu, como é a fase evolutiva social, até chegar neles que eram os superiores. Eles pegavam os guarda-chuva e cutucavam as pessoas, como se fossem animais mesmo. Há registros disso, dos próprios negros dizendo isso. E um dos maiores exemplos, um dos mais conhecidos, não é o único, é o Otabenga. O Otabenga, ele foi pego, foi colocado nessa exposição de 1904, voltou para a África e depois as pessoas colocaram novamente ele em 1906 no zoológico do Brunx. E aí teve uma repercussão, teve um pessoal lá humanitário que começou a reclamar na imprensa e ele acabou sendo liberado do zoológico. Mas ele nunca conseguiu viver em sociedade e em 1816 ele se matou pela própria condição dele de ter sido colocado durante tanto tempo exposto como sub-humano. Ele foi um quadro depressivo muito forte que o Otabenga sofreu mesmo depois de ter sido liberado do zoológico. Então, o que é que acontece? Aí, algum ateu deve estar por aí dizendo não, mas não vale nada, não vale nada o que vale artigo o que vale artigo. Então, vamos lá. Eu vou agradecer inclusive ao Iniciativa Tube aí que me mandou esse artigo até agora de tarde e tudo. E aí eu digo rapaz, já vou meter esse aqui na apresentação. Esse artigo foi publicado na Science, na Science, hein pessoal? e se chama A Descendência do Homem 150 Anos Depois. Ele foi escrito e publicado por Augustin Fuentes, que é professor de antropologia na Universidade de Princeton. E ele diz o seguinte, a gente vai ler vários trechos desse artigo porque ele resume bem o que eu estou querendo mostrar para vocês dessa ligação entre darwinismo, racismo científico, racismo social. Ele diz assim, o Fuentes, O Decente, que é A Descendência do Homem, que é o livro de Darwin, é frequentemente problemático, preconceituoso e prejudicial. Lembrem-se que A Descendência do Homem é o segundo livro que foi escrito por Charles Darwin, foi publicado por ele, onde ele vai abordar justamente a origem do homem e essa ligação do homem com o macaco, com o símio. E aí diz o professor Fuentes, esse livro é frequentemente problemático, preconceituoso e prejudicial. Darwin pensou que estava confiando em dados, objetividade e pensamento científico para descrever os resultados evolutivos humanos, mas, em grande parte do livro, ele não estava. A Descendência do Homem, como muitos dos acadêmicos de referência da época de Darwin, oferece uma visão racista e sexista da humanidade, que ele inclusive ataca as mulheres também, coloca as mulheres num patamar abaixo dos homens, como mais próximas dos seres inferiores, só que ainda acima dos negros, ainda acima dos judeus e tudo mais. E aí, continua o Fuentes, Darwin retratou os povos indígenas das Américas e da Austrália como inferiores aos europeus em capacidade e comportamento. Os povos do continente africano eram consistentemente chamados de cognitivamente empobrecidos, menos capazes e de classificação inferior às outras raças. Isso é Darwin quem falava. Isso é Darwin, não eram as pessoas interpretando a teoria de Darwin equivocadamente. Era o próprio Darwin. Ele, sem base, ou seja, Darwin, sem base, ou, iniciar tudo, Ele, sem base, afirmou diferenças evolutivas entre raças. Ele foi, além de simples classificações raciais, oferecendo justificativa para o império e o colonialismo e genocídio por meio da sobrevivência do mais apto. Eu vou ler isso aqui de novo porque é importante vocês registrarem o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que Darwin, sem base, afirmou diferenças evolutivas entre raças. Ele foi, além de simples classificações raciais, oferecendo justificativa para o império, o imperialismo, e o colonialismo e genocídio por meio da sobrevivência do mais apto. Quem diz isso é um professor da Universidade de Princeton num artigo publicado em 2021, um professor de antropologia. dizendo que Darwin fez isso. Que essa diferenciação entre raças que Darwin tentou justificar pela ciência ofereceu a justificativa que os imperialistas colonialistas precisavam para cometer o que estavam cometendo no século XIX e para o genocídio que eles já estavam cometendo e que ia aumentar muito mais depois de Darwin. Por quê? Porque o que a gente estava vendo ali era a sobrevivência do mais apto. Ele usa esse termo Darwin. Apesar de ser o Spencer que ele criou, Darwin usa o termo sobrevivência do mais apto à origem do homem, à descendência do homem. Em A Descendência do Homem, e continua o Fuentes, A Descendência do Homem é um dos livros mais influentes na história da ciência evolutiva humana. Mas as crenças racistas e sexistas de Darwin ecoando as visões de colegas cientistas e sua sociedade eram mediadores poderosos de sua percepção da realidade. Ele enxergava a realidade por um olhar racista e sexista. Se vocês forem pegar a história mesmo, a biografia de Darwin, Darwin não queria nem saber se deveria casar, porque a mulher ia atrapalhar ele. E ele diz assim, como é que ele coloca? que ele coloca inclusive dúvidas se ele deveria reproduzir, ou seja, ter filhos e tudo mais, para também não atrapalhar ele como pessoa. Aí ele resolve se casar, é uma história lá inclusive muito interessante. Mas, assim, bastante sexista a postura de Darwin o tempo todo. E aí continua. E ele no próprio A Descendência do Homem ele é bastante sexista. E aí continua Darwin, isso é ótimo para as feministas. continua o Fuentes, né? Isso aqui, isso é bem interessante. Eu queria ver o pessoal lá da Academia Brasileira de Ciência que publicou lá A Evolução é Fato, fazer isso aqui que o professor Fuentes está dizendo. Vê o que é que o professor Fuentes diz. Hoje, os alunos aprendem sobre Darwin como o pai da teoria evolucionária, um cientista genial. Eles também deveriam aprender sobre Darwin como um homem inglês com preconceitos injuriosos e infundados que distorceram sua visão de dados e experiência. Olha só, eles também deveriam aprender os alunos sobre Darwin como um homem inglês com preconceitos injuriosos e infundados que distorceram sua visão de dados e experiências. Racistas, sexistas e supremacistas brancos, alguns deles acadêmicos, usam conceitos e declarações validados por sua presença em A Origem do Homem, A Descendência do Homem, como suporte para crenças errôneas. E o público aceita muito disso sem crítica. Isso quem está dizendo não sou eu. Isso quem está dizendo é o Augustinho Fuentes num artigo publicado na Science. Não sei se já vale, porque a gente está em 2024, isso aí já passou três anos, talvez esse artigo já não vale mais para os ateus, já perdeu o prazo de validade. Mas essa parte eu acho maravilhosa. Vê que porretada o cara dá. vou repetir novamente para os acadêmicos da Academia Brasileira de Ciência que publicaram esse livro aí, A Evolução é Fato, e esqueceram disso aqui. Vê o que diz o Fuentes. Hoje, os alunos aprendem sobre Darwin como pai da teoria evolucionária, um cientista genial. Tem isso lá no Evolução é Fato, cientista genial. Mas eles também deveriam aprender sobre Darwin como um homem inglês com preconceitos injuriosos e infundados que distorceram sua visão de dados e experiência. Racistas, sexistas e supremacistas brancos, alguns deles acadêmicos, usam conceitos e declarações validados por sua presença em A Descendência do Homem como suporte para crenças errôneas. E o público aceita muito disso sem crítica. Por que será? Vai criticar nosso Deus Darwin? De modo algum. E, rapaz, depois do Darwinismo que o Darwinismo se espalhou e que a matança, o colonialismo, o extermínio das raças inferiores foi justificada pela ciência, a coisa piorou demais. Eu vou trazer, assim, só alguns exemplos para vocês terem uma ideia, porque, na verdade, isso estava acontecendo com vários países em vários locais do mundo, inclusive aqui na América, Argentina, aqui com os povos da Patagônia e tudo mais. E com esse viés, literalmente, darwinista. Eles usavam isso, pessoal. Eles usavam a teoria da evolução, o darwinismo social, a luta pela sobrevivência, a luta do mais forte, a sobrevivência do mais apto, do mais forte, como justificativa para o massacre que eles cometiam. Um dos maiores exemplos é esse do Heidel Paul II, lá da Bélgica, esse canalha que tomou o Congo, o país Congo, como um estado seu, era uma propriedade pessoal dele, não era da Bélgica, onde ele cometeu atrocidades, assim, inimagináveis. esse cara, pessoal, pode ter matado quase três vezes mais do que Hitler. Os historiadores hoje colocam que ele matou pelo menos duas vezes mais do que Hitler, que ele estaria entre 10 e 15 milhões de pessoas que foram mortas por esse cara com a justificativa darwinista. Ninguém fala do Holocausto do Congo, não é? Interessante isso. As pessoas não costumam falar isso, é um negócio que foi esquecido na história. Matou de fome, matou por doenças, assassinatos em massa que ele cometia, as fotos das mutilações que os belgas faziam nas pessoas, nos congos, nessa raça inferior, era absurda. As fotos são da pessoa chorar, eu nem coloquei aí. e isso tudo justificado por uma superioridade europeia de civilização da Bélgica sobre um país africano. Mas aí, como é que chega essa história de chegar a tudo isso, racismo científico, eugenia, nazismo, no chamado neoateísmo e a relação dela com hoje? Vamos lá. Isso aqui tem muito mais detalhado na minha tese de doutorado, então eu escrevi um subcapítulo, pelo menos, para cada um desses chamados estados ateus. E quem prega que a religião é um mal para a humanidade, que a religião deve ser exterminada, que a religião só atrasa a humanidade, lembrem-se, meus amigos, que o extermínio da religião, o fim da religião, já foi quase que conseguido em vários momentos da história, em vários países, principalmente países em que o Estado se declarou ateu. Não era só um Estado laico, era um Estado ateu antirreligioso. E isso foi presente em muitos regimes. Veja os casos, por exemplo, da Primeira República Portuguesa, era um Estado ateu, aí você teve não sei quantas milhares de mortes também. O Plutarco Elias Calles no México também implantou um regime ateísta e combateu os cristãos, matando centenas de milhares de pessoas numa guerra absurda mexicana. A influência que houve do ateísmo soviético em países como a Mongólia, que também teve líderes que mataram e perseguiram a religião, e não só a religião, qualquer tipo de opositor. O Pol Pot, se a memória não me falha, ele matou 25% da população do Cambódia. se eu não estou, eu esqueci de conferir hoje, mas se não me falha a memória, o Pol Pot deve ter matado cerca de 2 a 4 milhões de pessoas, se eu não estou enganado. Eu vou conferir agora para vocês aqui, espera só um pouquinho, deixa eu ver, Pol Pot, para eu não passar a informação errada, em mortes. Isso mesmo, estima-se que em 4 anos, o genocídio do Cambódia, o Cambodiano comandado por Pol Pot, esse ateu, matou entre 1,7 e 2 milhões de pessoas, o que correspondia a cerca de 25% da população. Olha só que estado ateu bonzinho, que liberdade, que beleza. Pol Pot matou 25% da população. Ele praticamente exterminou a religião no Cambódia. Era totalmente vedado qualquer tipo de religião, principalmente o budismo. E os principais representantes disso eram justamente os estados socialistas, que vieram do marxismo, não que o marx sejam sejam se responsáveis por isso, inclusive não é isso que é colocado, mas os estados ateístas, o marxismo, ele vai nascer, esse lado ateísta, antirreligioso, não vai nascer com Marx, vai nascer com Lenin. Lenin é que vai trabalhar para que o marxismo vá para esse lado ateísta. o próprio Marx não era. Não era e não concordava que esse tema deveria ser colocado para dividir a classe trabalhadora. Mas o Lenin, quando assume o poder, ele vai disputar poder com a igreja ortodoxa da Rússia e vai passar a perseguir a igreja. Da mesma forma, o Mao Tse-Tung também praticamente excluiu, exterminou com a religião na China durante o período da República Popular Chinesa. Era totalmente antirreligioso o Estado. Outros exemplos bastante simbólicos do que é o ateísmo no poder, do que é um ateu radical no poder, é o famoso Josef Stalin. Stalin, segundo as perspectivas, também matou cerca de 12, 13 milhões de pessoas. Deixa eu colocar para vocês aqui também, eu vou verificar agora só o número de mortes que é atribuído a Stalin. Stalin. Só para não passar a informação para vocês. Aqui, o número de mortes atribuídos a Josef Stalin é estimado entre 9 e 20 milhões de pessoas. Vê que ateu legal. Mas, rapaz, 9 a 20 milhões de pessoas. Estima-se que o Hitler tenha matado entre 5 e 6 milhões de judeus. O Stalin pode ter matado entre 3 e 4 vezes mais do que o Hitler. Só o número de ucranianos que foram mortos pelo Estado russo, pelo Estado antirreligioso de Stalin, o número de ucranianos mortos ultrapassou o número de judeus. Ninguém fala do holocausto ucraniano. É interessante isso. Para vocês terem uma ideia de como coisa foi violenta. Isso aí, meus amigos, é tudo consequência dessa visão de que a sociedade estava evoluindo, que isso era a luta natural da sociedade. Isso não são visões religiosas, muito pelo contrário, são visões altamente antirreligiosas. A gente está falando de Estados ateístas. A gente está falando de Estados ateístas. Tudo que eu mostrei aqui para vocês, todos esses Estados aqui é tudo ateístas. não são Estados religiosos, de modo algum, porque perseguiram a religião, inclusive. A religião ortodoxa russa praticamente desapareceu no período de Stalin. E aí a gente chega no Hitler, chegamos no nazismo. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, meus amigos, é que Hitler não perseguiu apenas judeus. Assim como esses líderes todos que eu mostrei para vocês antes não perseguiram judeus, nem tinham judeus como alvo principal, mas principalmente negros e pessoas religiosas, instituições e tudo, assim como essas outras pessoas, o Hitler também não perseguiu só judeus. Eles tinham uma palavra específica para determinar o além do humano, o humano superior, o ariano, esse ubermente. Mas eles tinham outra palavra justamente para poder classificar aquilo que estava abaixo da humanidade, os humanos inferiores, o sub-humano, que era esse untermend. É interessante notar, aí a gente já vai fazer uma ligação com o o neo-ateísmo atual, com esse ateísmo dos que é pregado atualmente. Os novos ateus, homens como Sam Harris, como Richard Dawkes, propuseram que os ateus, eles são intelectualmente superiores ao resto da humanidade. E durante um tempo, eles tentaram chamar-se mesmo de brights, brilhantes. e a iniciativa não deu certo, coisa ridícula, mas a ideia, vocês vão ver que essa ideia de que os ateus são superiores dentro da sociedade, ela ainda permanece e de uma forma muito perigosa. Lembre-se dessa classificação que foi usada pelo próprio Hitler e pelo Estado nazista. Como eu falei para vocês, os judeus sequer foram a primeira a primeira a primeiro povo, a primeira raça, entre aspas, que foi perseguida no Estado nazista. Eles começaram primeiro, principalmente, pelos deficientes, por pessoas que davam custos ao Estado. Percebam aqui nessa imagem anterior, por exemplo, que ele coloca os outros indivíduos das outras sociedades, o judeu que está do lado direito dele e o negro do lado esquerdo como se fossem pesos sobre os homens, os ombros do ariano branco. Isso é para passar o Estado nazista querendo passar a ideia de como essas raças inferiores, evolutivamente inferiores, pesavam para a sociedade, para o homem branco. E por isso a gente deveria se livrar delas. E aí vem a primeira leva de perseguidos do Estado nazista, ela é de pessoas com deficiências, deficiências físicas, deficiências mentais. Essas pessoas foram as primeiras a ser perseguidas, mandadas para os manicômios, que na verdade eram o embrião dos locais onde os judeus iam ser exterminados depois. eram locais de extermínio de pessoas. Esses deficientes físicos, mentais, nunca mais voltavam para suas casas. Eles eram mortos. Esse cartaz, por exemplo, mostra um deficiente físico em que tem um médico atrás dele e diz que esse cara custa para a sociedade que as pessoas abram o óleo e percebam o custo da vida dessas pessoas porque um cara como esse, por exemplo, custava 60 mil, como era o nome da moeda, acho que era Schmecker, Schmecker, um negócio assim. Era um custo muito alto para a sociedade você ter deficientes mentais naquela sociedade que estava atrapalhando inclusive a genética daquela sociedade, aquela sociedade de evoluir. Tanto é que além dos judeus, o Estado nazista, o Reich, a perseguição de Hitler vai se dar contra ciganos, contra africanos, contra mouros, contra sérvios, contra poloneses, outros povos de islavos como os russos e quaisquer outros povos que não pudessem ser enquadrados como pertencentes à raça ariana. E quem era a raça ariana? Basicamente germânicos e nórdicos. Tirando isso, o resto era sub-raça. não eram só os judeus. Então você vê um babaca hoje em dia na internet falando que Hitler fez o que fez porque foi inspirado por Lutero contra os judeus? Isso é de uma idiotice sem tamanho. O cara que fala isso é um imbecil, não tem ideia do que foi. Não tem ideia do que está falando. que não foram só os judeus. E como é que a justificativa de Lutero para a raça ariana, para os povos eslavos, para russo, para cigano, não tem nada disso lá nos escritos de Lutero. Como é que Hitler se inspirou? Porque ele não perseguiu só os judeus. Perseguiu os judeus, negros e tudo mais que ele considerava inferior. E também perseguiu e matou muitos religiosos. O Hitler só não foi para cima da religião cristã dentro da Alemanha porque primeiro a igreja católica meteu o rabo entre as pernas, realmente não condenou a igreja católica como deveria condenar. Aliás, eu acho que nem condenou nada na época. Não condenou como deveria condenar a igreja católica para não ser perseguida dentro da Alemanha e para Hitler não ser mal visto pelos cristãos que haviam dentro da Alemanha, ele não perseguiu a igreja como ele pretendia perseguir. Agora, em outros países, Hitler passava era régua nos religiosos. Essa é uma das cenas mais clássicas que tem das matanças de Hitler, onde ele extermina dezenas, centenas de padres de uma só vez no meio de uma praça lá na Polônia, quando ele invade a Polônia. Os alvos preferenciais, inclusive, eram os religiosos. aí, meus amigos, aí você vê assim, tem esses caras de hoje em dia assim, uns cretinos feitos toninho, chorão, que nunca estudou coisa nenhuma, aí para a internet dizer que Hitler fez o que fez por causa do cristianismo, por causa de Lutero. São imbecilidade, toninho. São imbecilidade. Eu quero ver que o contrariar é a própria palavra de Hitler, que é o próprio Hitler, porra, que ele diz que está fazendo isso, por causa da evolução, para ajudar a evolução do povo ariano, para manter a pureza da raça, pela eugenia, pelos genes bons. Vê o que é que Hitler coloca no Mein Kampf, que é a Minha Luta, o livro dele que ele escreveu. No capítulo 11, ele vai tratar especificamente disso. Na parte 1, que é chamada Nação e Raça, ou em algumas traduções é Povo e Raça, ele aborda diretamente a questão da evolução. Vai dizer Hitler assim, em toda mistura do sangue entre o ariano e os povos inferiores, o resultado foi sempre a extinção do elemento civilizador. Ele não só trata da evolução, como ele coloca a miscigenação e a a mistura entre as raças do ariano com uma raça inferior, como um perigo para a própria civilização ariana. Ele ainda diz assim, o Hitler, durante, tem várias, o tempo todo, nesse livro dele, no Minha Luta dele, ele está falando de evolução. Aí ele fala de evolução de economia, fala de evolução cultural, evolução política, e coloca quando ele vai tratar dos judeus, daqueles que deveriam ser dominados, ele o tempo todo cita coisas como leis da evolução. Veja esses dois trechos que eu separei para vocês aqui. Diz aqui o Hitler, isso é o próprio Hitler, tá? A lei natural de toda evolução não permite a união de movimentos diferentes. Isso um pouco antes ele estava falando que espécies diferentes, ele está falando de famílias genéticas diferentes, não se interrelacionam e tem algum tipo de descendente viável. Aí é isso que ele está falando que não permite a união de dois movimentos diferentes. Mas veja o que ele está falando da lei natural de toda evolução, que é o que ele está falando antes de animais. Mas assegura sempre a vitória do mais forte e a criação do poder e da força do vitorioso. O que só se pode conseguir por meio de uma luta incondicional. Ele usando a lei natural da evolução para essa luta que deve ser feita contra os provos inferiores. Aí continua o Hitler. A áspera luta pela vida, sobrevivência do mais apto, mais do que qualquer outra coisa, concorre para o aparecimento de indivíduos superiores. O que eles estavam fazendo ali era para poder ter indivíduos superiores, que era o que eles deram aquele nome de além do homem, o super-homem, o famoso super-homem de Nietzsche, de Hitler. E aí ele diz assim, que essa luta, o extermínio dessa raça inferior, poderia fazer o aparecimento dos indivíduos superiores. Nessa luta, muitos sucubem, não resistem às provas e no fim, somente poucos aparecem como os escolhidos. Isso é darwinismo, evolução na veia. Isso é exatamente o que é colocado pela evolução pelos darwinistas. Da sobrevivência do mais alto que vai espalhar seus genes e tudo mais. E vejam, preciso lembrar que Jesus era judeu. Então, como é que raios Hitler fez isso em nome do cristianismo se ele perseguia os judeus em especial, mas não só? Como é que ele fez isso em nome do cristianismo? Isso é uma insanidade. Pegue o livro dele, o Minha Luta, procure a palavra Jesus no livro dele, sei lá, 600, 700 páginas daquela porcaria. Procure nas 600 páginas se tem alguma vez o nome de Jesus. Hitler nunca cita Jesus. Nunca. Como é que ele fez as coisas em nome dele? Isso é de uma idiotice, velho. Sem tamanho. A pessoa não tem a menor ideia do que está falando. Aí vê, continua Hitler, isso é o próprio Hitler. Lembrando que Jesus era judeu, tá? A evolução por que passamos terminará um dia se não de opusermos obstáculos nesta profecia judaica. O judeu, na realidade, devorará os povos da terra e tornará-se assim outros mesmos. Colocamos novamente o judeu como perigo para a humanidade. As causas exclusivas da decadência de antigas civilizações são a mistura de sangue e o rebaixamento do nível da raça, que aquele fenômeno acarreta. Aí diz o Hitler, tudo o que no mundo não é raça boa é joio. E o que é que se faz ao joio? Se arranca e se atira ao fogo. Não é isso que diz o texto? E quem não são as raças boas? Qualquer raça que não sejam os nórdicos e os germânicos. olha só. Isso aí foi baseado em Lutero, cristianismo. Aí continua o Hitler justificando o nazismo. Esse é o momento que ele está mais justificando o que ele estava propondo ali no Minha Luta. Todo o cruzamento entre dois seres de situação um pouco desigual na escala biológica dá como um produto um intermediário entre os dois pontos ocupados pelos pais. Semelhante união está, porém, em franco desacordo com a vontade da natureza, a vontade evolutiva, que dá de um modo geral que de um modo geral visa o aperfeiçoamento da vida na procriação, evolução. Essa hipótese não se apoia na ligação de elementos superiores, mas na vitória incondicional dos primeiros. O papel do mais forte é dominar. Não se deve misturar com o mais fraco, sacrificando, assim, a grandeza própria. É muito claro como tudo que o Hitler vai apoiando está baseado na teoria da evolução. Continua o Hitler. os povos inferiores, olha só, o mesmo termo, o mesmo termo que era utilizado por Darwin e pelos darwinistas todos no final do século XIX. os povos inferiores devem ser usados isso aqui é super interessante para vocês prestar atenção. Os povos inferiores devem ser usados como ferramentas para a civilização superior. Sem tal possibilidade de empregar gente inferior, o ariano nunca teria podido dar os primeiros passos para a sua civilização. Do mesmo modo que, sem a ajuda dos animais apropriados, pouco a pouco domados por ele, nunca teria alcançado uma técnica graças a qual vai podendo dispensar os animais. O ditado o negro faz a sua obrigação e pode se retirar possui, infelizmente, um significado profundo. O que é que Hitler está querendo dizer aí? Que, primeiro, os povos inferiores deveriam ser escravizados, usados para a raça ariana se desenvolver e prosperar ainda mais e depois quando a raça ariana aprendesse a viver bem e numa situação boa sem esses povos inferiores, eles deveriam ser eliminados. E não é só de judeu que ele está falando. Não é só judeu. Por isso que ele diz o negro faz a sua obrigação e pode se retirar. Era um ditado isso. era um ditado. Só que ele pode se retirar quando ele diz que possui um significado mais profundo é de que esse pode se retirar e se retirar esses povos inferiores da convivência. Entendem? Aí, meus amigos, é preciso ir além, inclusive, do que Hitler fez. Como eu mostrei para vocês, eu mostrei o Leopoldo II que matou duas vezes, no mínimo, duas vezes mais do que Hitler. Mostrei para vocês o Stalin que pode ter matado até três vezes mais do que Hitler. E aí você pensa assim, quem era o principal opositor de Hitler? Segundo a história, foi o Winston Churchill, o primeiro ministro inglês. durante, vejam como era espalhada a ideia de eugenia, a ideia de darwinismo social, a ideia de racismo científico, de sociedades que poderiam exterminar outras. Vejam como era espalhado. Não foi por isso que Churchill lutou contra Hitler. Foi para defender a Europa e principalmente a Inglaterra de Hitler. Mas não para defender pelo que Hitler estava fazendo, pela eugenia, pela matança que Hitler estava fazendo. e nem para defender judeu. Não foi para isso. O próprio Winston Churchill, que é o principal opositor de Hitler, é eugenista, era eugenista. Esse cara foi durante décadas membro da sociedade inglesa de eugenia. O Churchill, que era opositor a Hitler. E durante o período em que o Churchill, no primeiro mandato dele, foi primeiro ministro da Inglaterra, aconteceu um massacre tão terrível, talvez em números um pouco menor, mas tão terrível e desumano quanto Hitler, no mesmo período. Ora, o que é que justifica isso? Cristianismo? Lutero? Como? A Inglaterra? Porque a Inglaterra também estava massacrando. Esse cara, esse Lorde Linton, ele era vice-rei da Índia. E na Índia, esse cara matou cerca de três milhões de pessoas de fome, de doenças, de massacres em massa, durante o período em que Churchill era primeiro ministro. E com as mesmas práticas injustificativas de Hitler, o evolucionismo, ele deixou milhões de pessoas morrerem de fome, pegou as cargas, obrigou os indianos a plantar arroz, plantar outros mantimentos para exportação, exportou toda a comida e deixou a população morrer. E ele justificava isso como darwinismo, como a luta pela sobrevivência. Que só os mais fortes na Índia sobreviveriam. Que aquilo seria bom inclusive para aquela população. Para que aquela população evoluísse mais rápido. Isso aí era a pressão evolutiva que ele estava fazendo. Assim como Hitler pensava estar ajudando a evolução, eliminando os genes ruins e deixando só os genes bons, assim como Hitler pensou, esse cara dizia do mesmo jeito e era inglês e estava fazendo a mesma coisa na mesma época com indianos. Quem é que fala por aí do holocausto da Índia pelos ingleses? Ninguém fala disso. Ninguém lembra. Não lembra do holocausto do Congo, não lembra do holocausto da do que Stalin cometeu dos ucranianos? Não lembra desse holocausto em Bengala dos indianos? As pessoas pensam que só houve um holocausto na história da humanidade. Muito longe disso. Muito longe disso. E tudo apoiado em eugenia, em evolução da raça, em darwinismo. Era o darwinismo, era o racismo científico que justificou essas milhões e milhões e milhões e milhões de mortes que a gente está falando aqui até agora. A gente já está falando do que, sei lá, 50, 60 milhões de pessoas que foram mortas? Até, inclusive, alguém me deu uma ideia muito boa hoje, deu uma ideia muito boa no post que eu fiz dessa live que eu fiz agora, esqueci o nome da pessoa, de que deveriam se fazer um museu das vítimas do darwinismo. E esse museu das vítimas do darwinismo social, do racismo científico, da eugenia, eu garanto a vocês que ele seria muito, mas muito, mas muito maior do que o museu do holocausto judeu. Muito maior. Porque era o darwinismo, o pensamento darwinista que justificou todos esses massacres. aí está vindo os cretinos agora, está falando de cristianismo, é uma palhaçada. O cristianismo, o cristianismo aqui no Brasil, por exemplo, a igreja católica foi que não permitiu no início do século que se matasse, se perseguisse e até se esterilizasse pessoas negras que se interferisse, que se interferisse na reprodução de pessoas negras. quem impediu isso aqui no Brasil foi a igreja católica, vai procurar aí nos artigos, eu inclusive trago referências no meu doutorado e tudo, e não só aqui no Brasil como em vários outros países. É a igreja quem impediu isso. É a religião quem impediu, a religião de uma forma mais ampla, não só a igreja católica, que impediu que esse pensamento maluco eugenista não tivesse realmente tomado conta do mundo todo, porque tomou conta do mundo todo e não tivesse prevalecido. É porque o nazismo foi como se fosse uma... O professor Glauco até fala isso, o nazismo era como se fosse o seguinte, vinha-se durante todo o século XIX, cunzinhando essa ideia eugenista, superioridade de raça e tudo mais, durante todo o século XIX numa temperatura mais ou menos, vamos dizer assim, subindo aos poucos, como se fosse um sapo dentro de uma panela, você vai subindo a temperatura aos poucos. Só que aí quando chegou a origem das espécies, começou-se a matança em nome da ciência, foi como se você tivesse aumentado a temperatura de vez da água, aí o sapo pulou da panela. Ou seja, depois de 30, 40 anos com essa matança toda que estava havendo no mundo, esses extermínios, e principalmente depois de Hitler, aí começou-se a se refrear essa ideia de darwinismo social, de eugenia, até 1960, 1970, pessoal, tinha a sociedade brasileira eugenista da Suécia, tinham leis eugenistas na Suécia até 1950, 1960, sabe, nos Estados Unidos também. rapaz, as primeiras experiências eugenistas em sociedades assim, em cidades, foram feitas nos Estados Unidos, e aí vamos ver como é que isso se liga diretamente aos chamados quatro cavaleiros do ateísmo e a esse movimento do neo-ateísmo e do novo ateísmo. Esse movimento é representado principalmente por Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett e Christopher Hitchens, que descobriu que Deus existe em 2011. Esses quatro ateus radicais, eles é quem criam esse discurso moderno, esse discurso antirreligioso moderno. Essa galera que a gente vê aqui, Pirula, até esses mesmo, o cretino do Gambiarra, do biólogo Henrique, esses caras reproduzem o discurso de raiva, de ódio da religião que foram principalmente popularizados por esses quatro. O Richard, o Pirula é abertamente fã. Fala o tempo todo do Richard Dawkins, do Daniel Dennett, desses neo-ateus radicais. E aí, como é que se relaciona esse novo ateísmo principalmente com essa ideia de darwinismo social? É que ao invés de serem agora negros ou raças inferiores, a tentativa do neo-ateísmo é de colocar a religião ou os religiosos como sendo inferiores, como algo que atrapalha a humanidade, como algo que pode, inclusive, levar a humanidade ao seu extermínio. Vejam o que Bauman, o famoso Zygmunt Bauman, que é um dos maiores sociólogos do século XX, diz, para vocês compararem com o que é o neo-ateísmo atual, com o que é o Richard Dawkins e essa galera do neo-ateísmo. O discurso, a linguagem de Hitler, era carregada de imagens de doença, infecção, infestação, putrefação, pestilência. Ele comparava, Hitler, veja, Hitler, comparava o cristianismo, comparava o cristianismo e o bolchevismo à sífilis e à peste. Como é que Hitler era um cristão fazendo as coisas em nome de Cristo? o Bauman, que é um dos sociólogos mais famosos do século XX, está dizendo que Hitler comparava o cristianismo e o bolchevismo à sífilis e à peste. Falava dos judeus como bacilos, micróbios de decomposição, vermes. A descoberta do vírus judaico, entre aspas, disse Hilmer em 1942. Aí abre aspas para Hitler. Só recobraremos a saúde eliminando o judeu. Em outubro do mesmo ano, Hitler proclamou, exterminando a peste, estaremos servindo à humanidade. Estão entendendo o discurso de limpeza da sociedade? E vejam que Richard Dawkins, que é o príncipe dos ateus, o maior exemplo, o ídolo do pirula, por exemplo, diz da religião. Isso é só um dos trechos que eu peguei do Richard Dawkins. A religião é comparável ao vírus da varíola. A mesma varíola que ele utilizou lá em cima. A religião é comparável ao vírus da varíola, mas mais difícil de erradicar. Quando ele diz que é mais difícil de erradicar, é que a gente precisa trabalhar com mais afinco para erradicar a religião, esse vírus que faz mal à sociedade. Tanto que a partir dos quatro ateus lá, e principalmente do Richard Dawkins, você tem uma série de livros de ateus confessionais que vai tentar associar a religião a doenças, a vírus. Eu trouxe três exemplos nesse livro aqui. Esse livro aqui do Daniel... Esqueci o nome dele. O Vírus Deus. Esse outro livro aqui, O Vírus da Religião, que é praticamente o mesmo título desse de Craig James, que é O Vírus da Religião também, só que em inglês. Na minha tese de doutorado, eu vou pegando vários subcapítulos e mostrando como o ateísmo vai criando um discurso de separação e superioridade em relação à religião. Ele, o ateísta, o neo-ateísta principalmente, ele se coloca como um radical, como um fundamentalista que quer acabar com a religião. vejam esses caras, por exemplo, que dizem combater a gente no canal do Caveira Chupada, nesses outros canais. Veja aquela trupe como são, como são radicais contra a religião. E depois dizem que não é para eu estar falando de ateísmo, mas é a crença deles. E aí, o Richard Dawkins, esse novo ateísmo, vai colocar a religião o tempo todo como uma ameaça à sociedade e dissemina essa narrativa de confronto de que a religião deve ser combatida. Isso leva o ateísmo para o fundamentalismo. Esse filósofo, que inclusive é ateu, que é o Jeffrey Now, ele escreveu um artigo falando do fundamentalismo dos ateus e em determinado trecho ele diz assim o ateísmo fundamentalista então é uma forma de ateísmo explícito que define a religião como necessariamente anticientífica. Não combina muito com o discurso dos ateus que dizem combater a gente? Aí ele continua a religião como motivadora da violência e avessa ao progresso. Assim, alimenta a crença apocalíptica de que a religião é uma se não a maior ameaça à civilização e consequentemente deve ser erradicada. Isso é exatamente o mesmo discurso desses neo-ateus que o Nau está denunciando aí. É exatamente o mesmo discurso que a gente escuta na boca do Gambiarra, na boca do Toninho, na boca desses ateus malucos, do próprio Pirula. Essas porras, esses caras, esses ignorantes, colocam a religião dessa forma, como uma ameaça à humanidade. Exatamente o que Hitler fazia com os povos inferiores. Isso é fundamentalismo. Isso é fundamentalismo. O Richard Dawkins, inclusive, ele tem essa foto famosa dele como um anticristão, um antirreligioso. Ele vai fazer toda uma estrutura de colocar a religião, o fim da religião, como uma panacea para a humanidade, como a resolução dos nossos problemas. E ele chega a chamar as pessoas, nos livros deles, inclusive, conclama as pessoas para que lutem contra a religião, para que a religião pare de atrasar a humanidade, assim como Hitler fez com os povos inferiores que estavam atrasando a evolução dos arianos. O Sam Harris, que é um dos outros ateus radicais lá, dos quatro, ele vai dizer assim, as nossas identidades religiosas têm claramente os dias contados. Saber se a nossa civilização não terá também ela os dias contados dependerá em grande medida do tempo que demorarmos a tomar consciência disso. Ou seja, do mal que a religião pode fazer à humanidade. Quem é que tem os dias contados que vai terminar primeiro? A religião ou a humanidade? E, meus amigos, mais do que isso, o Richard Dawkes, ele, naquele livro dele, principalmente o gênio egoísta, não, o Deus é um delírio, ele vai solicitar aos cientistas que comecem a fazer estudos de correlação de inteligência entre pessoas que são religiosas e pessoas que são ateus. Lembra o que eu falei para vocês que, em determinado momento, os ateus queriam se colocar como superiores na sociedade, como os brights, como aqueles que foram despertos pela ciência e não tem mais a burrice religiosa? Então, é exatamente isso que ele queria que se fosse provado em testes de QI, em testes de inteligência. Lembrando que os testes de inteligência foram inventados principalmente por aquele Gelton, que é da eugenia. Esses testes de inteligência vêm principalmente desse período racista científico que tomou conta no século XIX. Gelton utilizou muito esses testes de inteligência para poder dizer que raça era superior à outra raça. E é exatamente o que Richard Dawkes está propondo que se faça. Ele propôs isso em Deus um delírio e poucos anos depois começaram a sair artigos científicos querendo provar que ateu é mais inteligente do que religioso. É que coisa insana. É lógico que não é. Jamais foi. Mas aí, é claro que os parâmetros são mexidos e tudo mais. E os testes são um absurdo. eu, na minha tese de doutorado, eu trato de alguns desses testes e do absurdo que são feitos como parâmetros, são usados como parâmetros. E nisso é tudo manipulado para poder justamente tentar dar algum tipo de superioridade aos ateus. Mas nem quando eles manipulam tudo eles conseguem demonstrar realmente uma superioridade do ateísmo sobre os religiosos. Mas nem sentido uma câmara de besta arretado. Aí, enfim, esses testes de inteligência eles vão buscar, segundo os darwinistas, mostrar uma correlação negativa entre religião e inteligência ou uma correlação positiva entre inteligência e ateísmo. E segundo o Richard Dawkes, isso pode ser transmitido pelos genes por uma transmissão hereditária. Ora, e aí o próprio Richard Dawkes também vai dizer isso em determinados momentos, tem lá na tese. Se isso é transmitido de forma hereditária, a eliminação da religião é automaticamente algo que vai fazer subir o nível intelectual da humanidade. Agora, como é que você vai eliminar a religião? Eliminando pessoas, infelizmente. assim como foi feito pelos estados ateístas. Essas dezenas de milhões de pessoas que morreram na mão desses ateus terríveis que comandaram esses estados. E existem, inclusive, eu até esqueci de dizer, pessoal, vocês forem pesquisar, eu trago algumas referências na minha tese, historiadores que mostram que, na verdade, o Hitler era uma porra de um ateu. o Hitler não acreditava de fato em Deus. Ele utilizava Deus como um joguete político dentro da sociedade como ele manipulava. Mas historiadores mostram que o plano dele era, inclusive, contra o próprio cristianismo. Dominar a questão da igreja e das relações religiosas dentro da Alemanha e nos países que ele também tomasse conta. Aí, voltando para Richard Dawes, só para a gente fechar aqui essa palestra. O Richard Dawes, meus amigos, ele tem uma cara de pau tão grande, esse príncipe dos ateus, que ele chega literalmente a apoiar a eugenia. A gente pensa que a eugenia, que essas ideias estúpidas de darwinismo social estão mortas e não estão. Não estão. O Dawes chega a apoiar abertamente a eugenia. Ele diz assim, vou abrir aspas para o Richard Dawes, uma coisa é deplorar a eugenia por motivos ideológicos, políticos e morais. Outra, bem diferente, é concluir que não funcionaria na prática. Claro que funcionaria, claro que sim, diz o Richard Dawes. Assim como criamos vacas para produzir mais leites, poderíamos criar humanos para correr mais rápido ou saltar mais alto, que é exatamente o que Hitler pretendia. Aí diz o Richard Dawes, mas o céu o proíbe que o façamos. Vou repetir isso que é para vocês pegarem bem. Isso aqui é o príncipe dos ateus. Falou, tem poucos anos que ele falou isso, que ele deu essa declaração. Uma coisa é deplorar a eugenia por motivos ideológicos, políticos e morais. Outra, bem diferente, é concluir que não funcionaria na prática. Claro que sim. Assim como criamos vacas para produzir mais leites, poderíamos criar humanos para correr mais rápido ou saltar mais alto, mas o céu proíbe que o façamos. Que céu é esse que proíbe que o façamos? Quem impede que a eugenia tome conta do mundo novamente, que tome conta dessa ideia ateísta idiota que Richard Dawkins está pregando, quem impede isso é o céu que ele está falando, é as religiões. São os religiosos que impedem disso acontecer. É a visão religiosa que impede que essa imbecilidade dessa eugenia do darwinismo social tome conta do mundo novamente. Isso é o próprio Richard Dawkins que está falando. aí a galera vai querer jogar eugenia, racismo, Hitler pro lado do cristianismo. Isso é darwinismo total. Essa imbecilidade que Darwin propagou gerou foi milhões e ainda continua gerando milhões e milhões e milhões de mortos e pessoas que sofrem por causa dessa idiotice de luta entre as entre as raças, entre os seres humanos, a sobrevivência do mais alto. isso é uma idiotice. Se se reconhecesse como criatura, como criados por um ente superior, não teriam essa imbecilidade de achar que são superiores a outras raças. Se se reconhecessem todos como filhos de Adão, filhos de Eva, filhos de um primeiro casal, não teria essa estupidez de achar que uma sociedade é superior a outra, que um homem é superior a outro. É essa idiotice darwinista que faz as pessoas pensarem dessa forma imbecil que é pensada. É isso aí. Acho que acabou aqui. Deixa eu ver. Acabou. Dei-lhe um esporrinho final aí. Ainda. Dei-lhe um esporrinho.